Bom, gente, tô aqui com a minha conta da Hotmart, ó, no meu nome, pra mostrar pra vocês uma conta bem antiga, assim que eu comecei a trabalhar na internet. E, ó, de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, eu não fiz nada de vendas. Por quê? Porque eu não tava na internet ainda. Aí, eu vou colocar aqui pra vocês, ó, 2016, 31 de dezembro de 2016, aplicar filtros. Foi o ano que eu comecei na internet. Olha quantas vendas eu fiz. Três vendas em um ano. A minha primeira venda, ó, foi setembro, outubro e dezembro. Novembro não vendi nada. Aí, olha só o que aconteceu em 2017, de dezembro de 2017. Então, 2016, três vendas. Em 2017, olha só o que aconteceu. Ficou pior. Ai, Deus. Mais um ano inteiro e eu fiz duas vendas. 44 e 85. Aqui foi o negócio da autoestima que eu falei pra vocês. E eu fiz uma venda em março e uma venda em setembro. Duas vendas o ano inteiro. Aí, eu não desisti, obviamente, né? Porque a mentalidade é fazer até dar certo. Vamos ver o que aconteceu em 2018. Então, no dia 1º de janeiro de 2018. Então, no segundo ano, ficou pior ainda. Eu fiz duas vendas. Em 2018, vamos ver o que aconteceu. Olha só que interessante. Em 2018, eu encontrei um caminho. E aí, em um ano, eu pulei de duas vendas do ano passado inteiro pra 187 vendas. E olha só, de janeiro de 2018 a dezembro de 2020, eu fiz 636 vendas nessa conta aqui, em dois anos. Eu tenho uma outra conta da Hotmart que eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa aqui tá com essa foto aqui, ó. Daniela. E essa aqui é oficial Daniela. Vou mostrar pra vocês, em 2018 a 2020, nessa outra conta, quantas vendas eu fiz. Olha só, tô com outra conta aqui, ó. Em outro e-mail da Hotmart, com outra foto. 2016, nessa conta, não fiz nenhuma venda. Então, não tava usando essa conta ainda. Vou botar 2017 pra vocês verem. 2017. 0 vendas, não fiz nada. Então, o que eu tinha feito em 2017 foi 3 vendas em 2016, 2 em 2017 na outra conta da Hotmart. 2018. Em 2018, eu fiz 81 vendas nessa conta aqui. Então, eu fiz 183 naquela lá, e 81 nessa daqui. Vou botar de 2018 a 2020. Lá foi 600 vendas, né? Em dois anos. 426, ou seja, mais de mil vendas em dois anos. E, obviamente, hoje faz tempo que eu não uso mais a Hotmart, né? Isso aqui foi até 2020. Depois eu comecei a usar aqui o Wi-Fi. Às vezes, cai venda aqui nessas contas ainda. Mas, vou contar pra vocês um pouquinho sobre vender na internet. Bom, gente. Vamos falar, então, sobre vender na internet. E, infelizmente, a gente ouve por aí que é muito fácil vender na internet. E, assim como vocês, eu também, quando comecei lá atrás, acreditava que era muito fácil vender na internet. Então, da forma com que as pessoas postam venda, faça uma primeira venda em 24 horas. Faça não sei quanto, né? X em 30 dias. Então, como vocês viram a minha realidade, eu só posso falar da minha realidade. E eu acho muito legal. Se vocês têm uma realidade diferente, comenta aqui pra gente começar aí a desconstruir essa ideia de que vender pela internet é difícil. E, quem sabe, inspirar outras pessoas a uma realidade diferente, tá? E aí, eu quero também aproveitar esse vídeo pra falar do problema dessas vendas espaçadas, que é muito fácil, talvez, fazer a primeira venda. Mas a questão é, como manter as vendas? Como continuar vendendo? Então, eu vou contar pra vocês o que funcionou pra mim e o que me ajudou a vender na internet de forma constante. Porque, como vocês podem ver ali, em 2016, eu fiz três vendas. Aí, depois, em 2017, eu fiz menos ainda. Eu fiz duas vendas. E só ali em 2018 que as coisas começaram a melhorar. Certo? Então, eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi escolher um método. Sabe o que eu fazia até conseguir vender com constância? Eu ficava pulando de galho em galho, de vídeo em vídeo, de técnica em técnica, de método em método. Então, eu lembro que eu comprei um curso pra aprender a trabalhar pela internet. E ao invés de eu estudar aquele curso, aplicar o método daquele curso, eu ficava assistindo o vídeo das outras pessoas que estavam ensinando a vender. E aí, eu ficava muito confusa. Então, eu testava o que estava no curso, comprei o curso pra aprender um caminho e ficava ouvindo o caminho das outras pessoas também. Então, às vezes, você vai conseguir fazer a primeira venda, mas se você não tiver um caminho, escolher um caminho e seguir naquele caminho, vai ser muito difícil de ter resultado e conseguir vender por bastante tempo com constância num único jeito. Por quê? Porque a gente fica testando muita coisa, experimentando muita coisa e porque a gente muda muito de técnica, de estratégia, de método. Às vezes, o método funciona, só que ele não tem tempo pra funcionar. Por quê? Porque a gente, às vezes, não testa tempo suficiente. Então, eu acho que um dos erros que eu cometi e que me impediam de vender mais rápido foi essa minha necessidade de ouvir todo mundo e de pular de galho em galho o tempo inteiro, né? Então, isso foi uma coisa que dificultou. A segunda coisa que eu acho que me fez vender mais foi escolher uma estratégia só, uma única estratégia e seguir aquela estratégia. Então, o que me fez vender ali em 2018, o que eu não consegui vender em 2016 e nem em 2017, foi a estratégia ali do hot lead que eu falei pra vocês. Então, quando eu identifiquei que eu tinha um pouco de vergonha de vender, que eu tinha dificuldade de oferecer os produtos e tal, eu criei daí em 2018 um canal do zero e ali eu escolhi um produto gratuito pra oferecer e comecei a criar conteúdo com constância. Eu também, até 2017, 2018, eu criava conteúdo de forma aleatória, não tinha constância. Então, tudo aquilo que a gente não tem constância na semeadura, a gente também não vai ter constância na colheita, né? Então, em 2018, ali, eu comecei a criar cinco vídeos por semana nesse canal. Eu recomendava esse produto gratuito pra pessoa. Essa pessoa ia pra uma lista de e-mail de um produtor, eu vendia como afiliada. Os outros duas vendas, eu tentei vender como produtora, só que eu não tinha confiança pra vender meu próprio produto, entende? Então, aí, eu fui pra estratégia de afiliada. E aí, a pessoa mandava um e-mail de venda e cada pessoa que comprava, eu ganhava comissão. Então, ali em 2018, eu segui nessa estratégia sem olhar pra trás, sem ficar mais olhando o que as outras pessoas estavam fazendo, se elas estavam investindo em anúncio, se elas estavam botando link em grupos de Facebook, se elas estavam mandando as pessoas pro WhatsApp, se elas estavam chamando as pessoas no direct do Instagram. eu não tava mais olhando pro que os outros estavam fazendo. Eu escolhi uma estratégia e segui o passo a passo daquela estratégia com consistência até ter resultado. E aí, foi quando eu comecei, de fato, vender. Então, parar de olhar pro lado, ouvir todo mundo, tentar fazer o que todo mundo tá fazendo, às vezes, traz mais confusão do que resultado. A terceira coisa que eu fiz que eu percebo que impactaram bastante nas minhas vendas foi continuar a produzir conteúdo com constância. E isso me gerou autoridade. Hoje, é a estratégia principal que eu uso hoje. Eu não fico procurando muitas técnicas, muitas estratégias. Eu já tava pensando em investir em anúncios, mas acho que eu já voltei atrás. eu comecei a criar conteúdo com consistência e é igual um supermercado. Você vai numa loja, o mercado tá aberto, né? Aí, passou uns dias, você foi de novo, o mercado tá fechado. Aí, passou outros dias, foi de novo, o mercado tá fechado. Você já não sabe mais quando que esse mercado abre ou quando você vai encontrar o que você precisa. Quando a gente começa a ter compromisso com a internet, quando a gente começa a criar conteúdo com constância, quando a gente começa a alimentar a nossa audiência, a gente começa a conquistar um pouco de crédito, a gente começa a conquistar credibilidade, a gente começa a construir autoridade e isso faz com que a gente consiga vender mais. É muito mais fácil as pessoas comprarem de alguém que tem autoridade, que bota o rosto, que produz conteúdo, do que comprar de uma pessoa que ela nunca viu na vida, que produz conteúdo de vez em quando, que de vez em quando some da internet. então estar na internet com frequência, com constância, isso fez com que eu vendesse muito mais e faz com que eu venda até hoje. Então eu posso mudar de projeto, mas eu nunca sumo hoje mais da internet. Eu estou sempre aqui produzindo conteúdo. Eu estou sumida do Instagram, mas eu não estou sumida da internet. Eu estou sumida do Instagram, mas eu estou aqui no YouTube quase todos os dias, pelo menos aí umas cinco vezes na semana eu estou aparecendo por aqui. Se eu não estou aqui, eu estou em outro canal. Agora eu só tenho esse canal, tá? Não vou estar em outro canal. Mas é só para dizer porque eu mudei muito, mas as pessoas sempre me encontravam na internet. Então eu acredito muito que a autoridade vende e a autoridade é uma construção. A autoridade a gente não conquista da noite para o dia. Então qual é o problema que eu vejo desses vídeos de venda rápida e tal, do método, da estratégia, é que você pode até vender rápido. Mas a questão é, será que você vai conseguir continuar vendendo? Eu acho que fazer a primeira venda é fácil, mas manter as vendas com constância, eu acho que esse é o grande desafio. Então eu consegui dar uma alegria fazer a primeira venda. Você começa a acreditar que é real. Nossa, realmente não é lorota, não é coisa de vídeo, não é enganação. realmente ter um produto, vender, funciona, o dinheiro chega. A questão é, o que faz a gente continuar vendendo? O que faz a gente vender todos os dias? Então hoje, a nossa empresa ela vende todos os dias com constância, porém, todavia, entretanto, é uma questão de autoridade, é uma construção de autoridade, é estar na internet, é pensar em pessoas, essa credibilidade que você vai conquistando, oferecendo produtos de qualidade, entregando aquilo que você se propõe a fazer. Então eu acredito muito que isso faz com que você venda, tá? Mas, construir autoridade, construir credibilidade, produzir conteúdo todos os dias, não é uma tarefa muito fácil. Então eu acho que não é tão simples vender na internet como as pessoas pregam por aí, tá? E por último, não menos importante, eu acredito que alinhar o produto ao conteúdo que você produz faz com que você venda mais. Então, por exemplo, o teu conteúdo, o nosso conteúdo, é a nossa vitrine. No meu caso, é um pouquinho mais desafiador porque o meu conteúdo é bem aleatório, tá? Mas vamos pegar o exemplo lá da loja de sapatos que tem um monte de sapatos na vitrine. E no YouTube, no Instagram, enfim, nas redes sociais, o nosso conteúdo é essa vitrine, essas capas, esses vídeos gratuitos que ficam expostos. Aqueles sapatos, ali, tem um preço, mas pra pessoa entrar e provar, ela não vai pagar nada. Só que quando ela entrar na loja, ela vai querer comprar o quê? Sapato. Por quê? Porque ela viu sapato na vitrine. E aí, quando ela vê sapato na vitrine, ela não vai entrar na loja querendo comprar pão. Ela não vai entrar na loja interessada, sei lá, em comprar creme de cabelo. Porque ela viu na vitrine sapato. Então, uma das coisas que eu acredito que faz a gente vender mais na internet é alinhar o nosso produto ao conteúdo que as pessoas veem na vitrine. Então, no meu canal de arquétipos, eu falo de arquétipos. Então, é muito interessante que eu tenha um produto de arquétipos. Muito mais do que eu tenha um produto como emagrecer. Porque as pessoas estão interessadas em arquétipos, tá? Por exemplo, esses dias eu comprei um roteiro de viagem. A menina, ela produz conteúdo de viagem. Então, ela viaja para Paris, para um monte de lugar. Ela vende o quê? Roteiro. Se ela fala de Paris e ela vende roteiro de Paris, ela tem um produto alinhado com o interesse das pessoas que entraram nos vídeos dela. Então, se você fala de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, é muito importante que o seu produto seja para você se desenvolver. O que acontecia naqueles meus dois primeiros anos é que eu vendia um produto de doce, mas eu não tinha um canal que eu falava de doce. Como que eu vou? Eu não tinha uma vitrine que as pessoas viam conteúdo gratuito de confeitaria para eu vender um negócio de doce, né? Eu tinha um canal que falava de um pouco as coisas aleatórias, autoestima e tal, mas eu não tinha confiança para vender o meu próprio produto que falava de autoestima. Então, uma das coisas que eu acho muito importante é a gente alinhar o conteúdo com o nosso produto. Então, quando eu criei esse projeto em 2018, eu comecei a falar de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, então eu falava dos meus processos com roupa no pono, caderno da gratidão e tal, a minha vitrine era esse tipo de conteúdo. Quem eu atraía para ver os meus vídeos pessoas que estavam no processo de autoconhecimento, fazendo limpeza energética e tal, o que eu oferecia um produto de limpeza energética, roupa no pono e por aí vai. Então, quando a gente alinha o produto com o conteúdo da nossa rede, da nossa loja, da nossa empresa, da nossa vitrine, e faz isso com compromisso, com constância, a gente cria autoridade, ganha credibilidade e aí, a médio e longo prazo, a gente começa a vender, tá? Então, tem um vídeo aqui que eu falo, né, como eu começaria na internet, então, pra mim, a venda com constância, pode ter várias técnicas, várias estratégias, não sou muito essa pessoa desse lugar, desde que eu aprendi a pensar em longo prazo, eu acho que eu tenho muito mais retorno do que quando eu penso muito imediatista, técnica rápida, vendem um dia, façam não sei o que, aí tem gente que bota link embaixo do vídeo dos outros pra vender, cara, você pode até fazer uma ou duas vendas, mas aí você vai vender de vez em quando, sabe? Eu sou muito a favor de construir uma empresa na internet, de construir a autoridade, então você produz conteúdo com compromisso, constância, abre a sua loja ali, todas as semanas, pras pessoas verem que você tá comprometida, serve a tua audiência, cria uma boa vitrine, oferece um produto que esteja alinhado com aquilo que você já entrega gratuitamente, porque se a pessoa entrou no teu conteúdo gratuito, ela tem interesse naquilo que você tá produzindo, no que você tá entregando, e aí, quem quiser ir mais rápido, vai comprar o produto, só que a longo prazo, médio, longo prazo, você vai ter várias versões de você, trabalhando enquanto você dorme, vários vídeos gravados, vários conteúdos produzidos, várias pessoas te encontrando a todo tempo, e várias pessoas de você oferecendo um produto que você vende, então, você, em um ano, você vai ter muito conteúdo falando de um mesmo produto, cara, pra mim, essa é a melhor estratégia de venda, a estratégia de venda que eu uso, ter várias versões de mim falando de uma coisa que eu vendo, duas coisas que eu vendo, tá? Porque isso, pra mim, constrói autoridade e credibilidade, certo? Então, assim, não acredito em fórmulas mágicas de venda na internet, acho que venda na internet precisa de credibilidade, precisa de autoridade, e isso se constrói em médio e longo prazo. Você pode até vender rápido na internet, mas vender todos os dias com técnicas e coisas aqui a colar, eu acho bem desafiador, tá? Mas, se você tem uma experiência diferente, se você começou na internet e você conseguiu vender bastante rápido, conto aqui pra gente que eu quero saber, tá? Mas eu acho também que muita gente chega pra mim e fala, ah, porque esses gurus, muita gente chegou pra mim, ah, porque o curso do Alex Vargas não sei o que, é uma enganação. É uma enganação pra quem não quer fazer nada, né? Então, eu tô aqui reconhecendo os erros que eu cometi. Eu comprei um curso e fiquei querendo ouvir um monte de gente. Aconteceu a mesma coisa comigo uma vez, uma mentorada me contratou pra ouvir minha opinião sobre o YouTube e começou a trazer um monte de estratégia de outras pessoas. Cara, não experimentei, não posso falar do que eu não vivi, sabe? E é a mesma coisa que eu vivo aqui no YouTube. Eu não fico assistindo um monte de vídeo como crescer no YouTube, eu não fico assistindo um monte de vídeo de como o algoritmo do YouTube funciona. Eu escolhi seguir um caminho, é o caminho que eu sigo, é o caminho que eu acredito e é o caminho que eu faço o meu feijãozinho com arroz que eu já falei pra vocês. E é isso, por quê? Porque às vezes a gente fica ouvindo um monte de gente pulando de galho em galho e nada funciona. É a mesma coisa que você paga um médico pra ouvir uma coisa, aí você paga o outro, o outro fala que você tem que tomar outra coisa, aí você tem que tomar... Cara, você não resolve o seu problema. Por quê? Porque você tem... Ou você confia naquilo que você comprou ou você, sabe, não vai ter resultado. Então, eu acho que um ponto muito importante, eu acho que é onde a maioria das pessoas pecam na questão da venda é investem em cursos online, em produtos pra aprender a vender, não aplicam e ficam ouvindo os conteúdos gratuitos. Então, eu acho que daí não funciona, entende? Então, tem que escolher um caminho e seguir naquele caminho. Então, o meu caminho de venda é construção de autoridade, construção de credibilidade. Eu penso em médio e longo prazo. E aí, chega um momento que você não precisa fazer muito esforço pra convencer. Por quê? Porque você tem um trabalho que foi feito, você serviu bastante, você contribuiu bastante de forma intencional, você falou várias vezes daquele produto, vai chegar uma hora que você vai conseguir vender com constância e um dia sim e o outro também. Certo? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeos assim onde eu falo um pouquinho de marketing digital, mostro minha experiência, trago minha experiência pra vocês, clico em gostei, que é uma forma de eu saber, né? E eu fiz esse vídeo no Instagram, no Stories, eu mostrei minhas vendas e muitas pessoas se sentiram motivadas. E sim, gente, assim, eu queria muito ter resultado na internet. Como eu disse pra vocês, eu não tinha dinheiro pra comprar um tripé quando eu comecei a gravar vídeos no YouTube. Eu empilhava livros. Então, assim, mas eu vi a gente realizando, vi a gente fazendo. Falei, cara, se não aconteceu pra mim é porque eu não encontrei o caminho e eu vou fazer até encontrar. Então, eu não acho que é fácil, mas eu também acho que o caminho não é desistir. Eu acho que é continuar e fazer dar certo. Só que não vai dar certo sem você fazer a sua parte porque tem gente que quer que o canal cresça sem criar conteúdo. Tem gente que quer vender usando, burlando o sistema, botando o link no vídeo dos outros, compartilhando o link em grupo de Facebook. Cara, não acredito nisso, sabe? Eu acredito mesmo em construção de autoridade, credibilidade. Certo? Então é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem em gostei, se inscrevam por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau!